Olá, seja bem-vindo, meu nome é Tatiane Souza e hoje nós vamos falar a respeito de comunicação. A comunicação é algo que nasce com a gente ou ela pode ser treinada? Vamos lá então para mais essa reflexão. Quando nós falamos de comunicação, nós estamos falando então de uma habilidade que nós temos em comunicarmos com outras pessoas e sermos entendidos por isso. Quando falamos de comunicação, nós pensamos quase sempre em pessoas falando de uma maneira muito articulada, quase sempre em público. Mas hoje eu quero que a gente reflita a respeito daquela comunicação do dia a dia. Não aquela comunicação que você precisa de uma perfeita oratória, mas aquela comunicação que você precisa de empatia, que você precisa buscar se colocar no lugar da outra pessoa para que você possa ser mais assertivo com ela. É isso mesmo, mais assertivo com ela. Então, o que nós precisamos entender é que comunicação não é algo inato, ela não nasce com você. Ela pode ser treinada, gradativamente aperfeiçoada, a partir da sua vontade em querer realmente satisfazer as necessidades da outra pessoa. A nossa empatia, ela nos leva a aperfeiçoar a nossa comunicação. Mas, quando você tem uma dificuldade ou um distanciamento com algumas pessoas ou com as pessoas, automaticamente a sua comunicação começa a ficar mais corridosa. Entenda mais ou menos que as pessoas, elas ouvem aquilo que lhes interessa. Se for algo que talvez não lhes possa transparecer algum benefício, ela pode simplesmente bloquear os canais de comunicação dela e não adianta você ficar falando, falando, falando e reforçando porque, para ela, a sua comunicação não vai ser assertiva de qualquer jeito. Então, a partir do momento que você cria um rapor, que você cria uma conexão, que você se aproxima dessa pessoa, você abre os canais de comunicação com ela e a sua comunicação, de uma maneira mágica, pode se tornar mais assertiva. Pode fazer uma reflexão, onde você conhece algumas pessoas aos quais você se identifica e outras pessoas aos quais você não se identifica tanto. Quais são as pessoas que você se comunica melhor? Você vai, talvez, em uma simples analogia, perceber que, quando você tem bom relacionamento com a pessoa, a sua comunicação é mais assertiva. Então, quando falamos de comunicação, falamos sobre empatia, falamos sobre relacionamento. Se você quer se tornar um comunicador ou uma pessoa que tenha comunicação mais assertiva, você vai precisar trabalhar o relacionamento interpessoal com as pessoas aos quais você precisa comunicar. Espero, então, que essa reflexão tenha lhe ajudado, tenha lhe feito refletir a respeito de quais mudanças você realmente precisa ter para levar assertividade no seu processo de comunicação. E eu te encontro, então, no nosso próximo post. Tchau, tchau!